O ministro aposentado do STF, Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, utilizou as redes sociais para criticar o presidente Lula PT, em quem declarou voto nas eleições de 2022. Nesta segunda-feira, 24. Ele afirmou que o mandatário é gomisso em muitas questões, em cima do muro em outras, o chamou de conservador à la carte e citou a incapacidade do petista de liderar o país em várias áreas, sem especificar alguma delas. A declaração vem na esteira da crise na articulação política do Palácio do Planalto e as derrotas no Congresso Nacional, inclusive em temas da chamada pauta de costumes, como o projeto de lei antiaborto por estupro, que teve urgência aprovada há duas semanas, mas saiu de discussão após repercussão negativa. Ele disse ainda que o legislativo é retrógrado e omisso, e afirmou que, em muitas questões de sociedade, o país é acéfalo. Poderíamos avançar significativamente se o natural poder de liderança e persuasão conferido ao ocupante da cadeira presidencial fosse inteligentemente usado para fazer avançar certas pautas que nos colocam na vanguarda do obscurantismo, concluiu o magistrado aposentado. A última vez em que Barbosa mencionou o presidente diretamente nas redes tinha sido em outubro de 2022, o congratulando pelo resultado do pleito contra o então ocupante da cadeira presidencial, Jair Bolsonaro, PL. Venceram a democracia, a civilidade, a reverência às normas consensualmente estabelecidas para reger o bom funcionamento da sociedade. Parabéns à Lula. Há em geral do Palcmin e aos governadores democraticamente eleitos neste domingo. E, claro, ao povo brasileiro, disse à época. Ele ainda disse que saiam de 100 elementos como o grotesco, a barbárie e a intimidação, além da violação das leis e da Constituição como elementos de exercício do poder. Barbosa foi indicado à cadeira na corte pelo próprio Lula em 2003, mas depois tornou-se ao gós do PT. Presidiu o STF e foi relator da ação penal do Mensalão, processo que levou à prisão antigos líderes petistas, como José Dirceu e José Genoino. Em 2013. Aposentou-se em 2014. Em 2018, foi cotado a candidato presidencial pelo PSB, mas optou por não concorrer à vaga alegando haver motivos pessoais para não disputar a eleição. Em 2022, desfiliou-se da legenda.